Senhora Fica na casa pra tu jogar a volta pra mim A volta é a senhora, vai Ui, joguei na sua alta Eu tenho que pular Eu tenho que pular Eu tenho que jogar Como é? Ficar com a pele Olha Aperta o primeiro Ui Tu tem que acertar cheio De novo Agora que pode Ui, quase 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 Ó se sai se o Marcelo rodava pro li Aperta Aperta demais Tarece Tarece Ej Quase a pervergada Parae Aperta demais Aperta demais Aperta demais Aperta demais Aperta demais Toca O que é isso?